Olá, meu amigo, minha amiga! Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Me diga o seguinte, que dia é hoje? Qual é o dia que você está assistindo esse vídeo? Por que eu estou te falando isso? Porque tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, existem princípios que são inflexíveis, não se muda de cavalo no meio do rio. E eu me comprometi com pautas aqui no canal, eu me comprometi contigo. Pessoal que está atrás daquele dinheiro do Banco Central, valores a receber, Bacen, Registrato, eu me comprometi contigo há um mês atrás que a gente ia retomar esse tema aqui para cobrar novamente. Quem está comigo me lembra desse vídeo. A gente conversou, deixa eu esclarecer aí, para quem está chegando aqui agora, aqui é o seguinte, aqui é cidadania na veia e aqui a gente tem compromisso. Sabe por que, gente? Porque muita gente fala para mim, Giovanni, fala sobre auxílios, auxílio caminhoneiro, auxílio Brasil, auxílio creche, auxílio taxista, empréstimo, fala disso que está em alta, Giovanni. A gente não é guiado pelo vento, a gente é guiado, a gente é conduzido aqui por pautas cidadãs que eu já me comprometi contigo. Só para você ter uma ideia, nosso primeiro vídeo sobre o Banco Central aqui foi o que originou tudo isso, teve mais de um milhão de visualizações. Em média, hoje, nossos vídeos têm menos de 100 mil visualizações referente ao Banco Central. Mas eu não vou largar. Sabe por quê? Porque eu me comprometi contigo, eu não vou mudar de cavalo no meio do rio. Não é assim que a banda toca aqui. E a gente vai manter nossas pautas. BACEN, Banco Central, valores a receber, cota de PIS-PASEP, abono salarial no BASE 2021, ano BASE, os anos retroativos também, revisão do FGTS, aposentado em NSS. Pessoal aí que quer se aposentar, vou manter as minhas pautas. Aqui a gente vai desse jeito. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente, compartilhe, coloque aí que dia que você está vendo isso. Mas, Giovanni, por que você quer saber que dia que está vendo isso? Porque eu quero lembrar a vocês qual é o dia de hoje. Que dia é hoje? Vocês estão vendo aqui no cantinho? Olha, vocês estão vendo? Esse ofício foi do dia 29 de junho de 2022. Quando a gente falou sobre esse ofício aqui. Giovanni, o que isso quer dizer? Deixa eu te explicar. Diante da ausência da resposta no prazo fixado, reitere esse ofício enviado ao Banco Central. O que isso quer dizer, gente? Volta aqui para mim rapidinho. Olha só, lá em fevereiro começou essa história, registrato, valores a receber. Banco Central vai devolver 8 bilhões de reais para 10 milhões de pessoas. E aí, no dia 14 de fevereiro, ele entrou no ar, saiu no dia seguinte, menos de 24 horas, o site saiu do ar. Voltou em março. E aí, muita gente começou a consultar, tinha um centavo para receber. Enquanto isso, saiu uma manchete. Uma pessoa recebeu 1 milhão 650 mil reais. Tinha ali menos de mil pessoas que ia receber mais de 100 mil reais. Só que 10 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, não foi isso? 20 milhões de pessoas. Recapitulando, 20 milhões de pessoas. 14 milhões tinha menos de um real para receber. Então, para que essa trabalheira, para que esse holofote todo, se 14 milhões de pessoas, tinha menos de um real para receber? E menos de mil tinha mais de 100 mil. Está errado. A balança não bateu. A gente foi atrás e acionamos o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal pediu esclarecimentos ao Banco Central, fruto de dezenas de representações aqui de cada cidadão. E aí, o Banco Central respondeu de forma michuruca. Parece até aquela lojinha de consignado que tem no seu bairro. Michuruca. Tudo errado. Não respondeu nada. O Ministério Público Federal foi lá e falou, Olha, eu quero, Banco Central, que você me responda esses termos aqui. Olha só, eu quero saber a prestação e fluxo de informações entre as instituições e o Bacen. Eu quero a prestação e o fluxo de informações entre o Bacen e os usuários. Que você me esclareça se a alimentação do sistema é exclusivamente declaratória. Eu quero que você me diga, informe se recebeu representação dos usuários. Que informe se alguma dessas representações criaram alguma reação de vocês. Vocês tomaram alguma providência? E explicite por meio de quais ações administrativas vocês tomaram para resolver isso. Detalhem isso para mim. E aí, o que foi em cima disso que eles pediram a resposta? Isso daqui, gente, olha aqui. Olha só. Acautela-se os autos por 40 dias. Isso foi, olha, em 11 de março. Está vendo? 2022. A gente voltou. E aí, agora, em 29 de junho, veio isso aqui. Diante da ausência de resposta, reitera esse ofício. Então, o que a gente vai fazer agora, gente? Reiterar também a representação junto ao MPF. Está aí. Vocês estão aí comigo. Aqui é o Banco Central. Valores a receber. Suspensas para aprimoramento. Muito tempo já, né? E olha que é a história de fevereiro. 8 bilhões para 20 milhões de brasileiros e nada. Só um aí sortudo que esqueceu 1 milhão e 650 mil. E você sendo enganado com um centavo para consultar. É brincadeira isso. Então, gente, vamos lá direto ao que interessa. Olha, primeiro, você vai colocar aqui. Vai completar apenas o que tiver estrelinha. Está vermelho. Tem asterisco, você completa. Está aqui. Não precisa. Sexo sim, ocupação, telefone. Isso aqui o pessoal já conhece, né? Vamos direto para cá, ó. Deixa eu diminuir aqui, porque aí fica melhor para eu te mostrar. Tipo de manifestação. Pedido de informação processual. Tá? Aqui é tranquilo, gente. Você vai preencher e-mail. Confirmar e-mail. País, estado e município. Endereço não precisa colocar. Pedido de informação processual. Prezado MPF, gostaria de saber sobre a resposta do ofício tal enviado ao Bacen referente à transparência do site Valores RCB aos cidadãos. Desde já agradeço. E anexa. O que você vai anexar? Você vai anexar esse arquivo aqui. Que arquivo é esse, Giovana? É o que eu vou te dar. Eu vou te dar isso aqui. Olha só. Gente, eu me comprometi contigo há um mês atrás. E a gente está aqui. E dia é hoje. Coloca aí pra mim. Vamos juntos. Ah, Giovana. Você fica dando mole. Você podia levantar pautas, né? Que estão em alta. Não. Eu me comprometi contigo. Lá em fevereiro. Eu me comprometi contigo. E a gente vai até o final. A gente vai até esse dinheiro chegar no seu bolso. Faça a representação. Tudo que você viu aqui. Os dois arquivos que eu acabei de abrir. Mais o link pra Valores a receber. Mais o link pra você fazer a representação junto ao MPF. Tudo no primeiro comentário fixado. Por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva se ainda não é inscrito. E faça a sua parte. Tamo junto. Um beijo grande e até nossos próximos vídeos. Tchau.